Não é bom nem segurar, né, ó Mas o cara que caiu na varsa lá com a gente Ele tava naquele dia, não? É, meu Que tomo Mas ele tava sem luva Foi Ele tava sem luva Eu acho Quando ele virou assim A mão saiu Ele foi sozinho, pô E a bike em cima E aí, né, né Boa E aí, né, 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 né Boa dia, boa dia Tudo bem? Boa dia Boa dia Boa dia Obrigado.